Eu vi gente continuando olhando o telefone, olhando para o lado, enquanto outros sentiram sensibilizados aquilo que milhões de brasileiros viram pelas redes sociais quando esse vídeo foi divulgado, senador Magno Malta. E o Vos Silêncio esteve comigo na papuda e também na colmeia, onde encontramos essa senhora e tantas outras que estão injustamente sofrendo esse processo absurdo. E me lembrei de uma música de Bob Dylan, de 1962, chamada Blowing in the Wind. E lá pelas tantas, a metade para o fim da música, ele pergunta how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see quantas vezes uma pessoa pode virar sua cara e fazer de conta que não está vendo? Or how many years must one man have until he can hear people cry? Quantas orelhas um homem precisa ter até ele ouvir as pessoas chorarem? Senhor presidente, o que nós estamos vivendo no Brasil é um absoluto, absurdo. E no final, o cantor, que também é um poeta, diz how many deaths must it take until he knows that too many people have died? Quantas mortes tem de acontecer até que o ser humano perceba que pessoas demais morreram? nem mesmo que você tem conhecimento. Tudo bom, então. Pode dar pra dar pra dar tem São Paulo pra cá, Padre, claro que estás eu enquanto tanto quanto 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 chegou, absoluto quanto 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 quanto. Mas as pessoas que 2019, Obrigado.